A estação de tratamento de esgoto de Balneário Barra do Sul está com obras a todo vapor. O investimento, feito na estação pela CASAM, é de aproximadamente 47 milhões de reais. Das três etapas, apenas uma está em fase de conclusão. Para acelerar esse processo, uma força-tarefa busca meios para estender a rede em sub-bacias por meio de recursos federais pela FUNASA, CASAM e Prefeitura de Balneário Barra do Sul. É neste ponto, no final da Rua Perequê, no bairro Pinheiros, em Balneário Barra do Sul, que está sendo construída a estação de tratamento de influentes da CASAM. Neste momento, o pessoal da FUNASA, também com a equipe da Secretaria de Infraestrutura, de Planejamento da Prefeitura aqui de Balneário Barra do Sul, também alguns vereadores acompanhando a visita do presidente da Fundação Nacional da Saúde, Adhemar Borges, ele que é o superintendente estadual, aqui ao canteiro de obras. Segundo informações repassadas pela CASAM, as obras devem seguir até o final do ano, mas a implantação e o início do funcionamento desta estação de tratamento de influentes deve começar a partir de junho de 2022. O superintendente da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, é o barra sulense Adhemar Henrique Borges, que visitou a obra com sua equipe de engenheiros. Bom dia a todos, para mim é um prazer estar na minha cidade, uma cidade na qual eu amo muito e eu sempre digo, estou em Florianópolis, mas o meu coração está em Barra do Sul. E como superintendente atual da FUNASA, a gente está trazendo a nossa equipe técnica, hoje aqui para visitar a ETA da CASAM e proporcionar também à administração atual uma parceria entre FUNASA, CASAM e Prefeitura Municipal. E como eu tenho percorrido o estado e tenho visto boas práticas, bons exemplos, e cito aqui o consórcio Cizansu de Orleans, que compõe 24 municípios, eu fiquei impressionado com a organização, essa é uma ideia que eu quero trazer para o norte, o associativismo, o consórcio fica barato as obras, dá transparência e com certeza a gente está tentando vir aqui para a nossa cidade, para a nossa região, trazer boas práticas e se colocar à disposição sempre. Eu acho que agora é a hora de nós baixarmos as bandeiras partidárias e pensar sempre no município. E a gente tem aqui uma lagoa que é, vamos dizer assim, quase que salvar ela, e eu tenho certeza que essa parceria vai dar certo. Uma das grandes bandeiras, aliás, o senhor mencionou ali, a Laguna ou Lagu aqui de Moura do Barro do Sul, que é a continuidade ali do canal do linguado. O que é que o senhor pode fazer enquanto superintendente da FUNASA para tentar melhorar essa situação ali? Porque já há lançamento de esgoto ali, é visível, né? É isso, isso é a nossa preocupação hoje aqui, e por isso que a nossa equipe técnica está aqui através do chefe da engenharia, o Igor, é justamente fazer com que nós consigamos uma parceria entre Casam, a prefeitura atual, a gestão atual e a FUNASA, para a gente tentar investir forte naquela parte da lagoa que ainda não está sendo contemplada, né? Pelo tratamento de esgoto sanitário. Existe uma parte urbana da cidade, que a Casam já na etapa 1 já está contemplando e nos próximos anos deve estar inaugurando, e a gente já está preocupado em já tratar a etapa 2 também, que seria justamente essa parte da laguna da lagoa, que é o canal do linguado. A continuidade agora de toda essa tratativa, o senhor conseguiu mobilizar o município, a própria FUNASA, que é um órgão nacional, e também a Casam, que é a concessionária. Como é que deve se dar isso adiante para chegar a um valor de investimentos? É justamente isso, a gente está agora, a Casam ficou nos passar um valor parcial, para a gente poder também, qual a dimensão desse recurso? O meu papel justamente é brigar por esse recurso, para colocar esse recurso à disposição da gestão atual. E dá para a gente fazer parcerias, como eu volto a repetir, o município pode investir, a FUNASA pode investir e a Casam. Eu acho que divide-se esse bolo e com certeza o resultado maior vai ser nesse tratamento da laguna, como se fala. O secretário municipal de planejamento de Balneário Barra do Sul, Altair Marques, acompanhou a equipe para indicar as prioridades. Os critérios, em conjunto com a Casam, é importante lembrar também que isso não é decidido pela vontade, mas sim pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, que também rege todo esse sistema de tratamento de esgoto. prioritariamente é instalado, se é instalado onde se tem mais, um maior número de população, o adensamento é maior, que ali com isso é onde tem a maior demanda do tratamento de esgoto. Priscila é engenheira sanitarista da Casam e veio de Florianópolis para participar da reunião. Isso mesmo, a gente está tentando fechar essa parceria junto com a FUNASA, para assim que a gente ter a primeira etapa concluída e entrar em operação, a gente já começa a implantação dessa segunda etapa, para poder já fazer essa ligação na estação e começar a operar para atender mais moradores do município, aproveitando que já vai ter a estação pronta, depois só seria mais complementação de rede coletora. Com a conclusão da primeira etapa, cerca de 35% da área de Balneário Barra do Sul será atendida com a coleta e tratamento de esgoto. A segunda etapa inclui o bairro Costeira e o Salinas. A terceira e última etapa abrangerá a área do bairro Pinheiros até a BR-280.